O ano agrícola de 2012 e 2013 foi um ano bastante diferente do ano anterior, foi um ano com muito mais precipitação, tivemos uma precipitação superior à média dos últimos anos, repôs reservas de água no sol, que eram um dos problemas que já tínhamos e por isso o ano passado as plantas estavam muito debilitadas, não houve grandes crescimentos. Este ano temos a vinha com muito vigor, nesta altura ainda da Vindima com as folhas todas verdes, que normalmente até as folhas da base, no caso do Aragonês, já têm caído, este ano mantém-se verdes. Os vagos estão cheios, não há desidratização nenhuma e apesar do número de cachos não ser igual ao do ano anterior, os que estão estão sãos e estão pesados. Ou seja, em termos de produção vai ser um ano melhor que 2012, não tendo mais cachos do que 2012. A Vindima este ano está a correr muito bem, estamos no terceiro semana, portanto ainda temos muita coisa para fazer, mas a uva que já temos em casa, mais talvez do lado dos tintos, que podemos dizer que temos muito boa qualidade, grande qualidade, porque os tintos, as faminações são mais rápidas e conseguimos tirar conclusões mais rápidas sobre os tintos. Os brancos ainda não temos nada completamente fermentados, então não sabemos o perfil aromático do vinho, mas temos boas uvas até agora. Os tops de brancos de semi-11, verdelhos, vizinhos já estão em casa e nos tintos temos quase tudo o cirar e aragonês apanhado e temos, nos tintos, bons cores, muita intensidade. São as melhores uvas e quando vamos fazer vinhos top da gama usamos estes lugares, porque é muito trabalhoso. Mas o facto de termos quatro lugares cheios nesta altura é um bom sinal, quer dizer que temos boas uvas, que temos boa qualidade para este Vindima.